... do mar e o azul do mar, tudo é verão, o amor se faz, um taquilo pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol, beija o barco e luz, dias tão azuis. Você vai rir, quando eu partir, pra me fazer mais um favor, deixa eu sonhar, acreditar. Sem talento, nossa luta, só não tem discussão, não tem nada, a vida é gente, hoje anda, sabendo, de lá para o meu chão. E você inventou o pecado, esqueceu de inventar o pecado. A pensão de você amanhã, eu sei o que eu gostava de você, o que eu gostava de você, o que eu gostava de você. A água do mar, deixa eu gostar de você, o que eu sabe beber, o que eu também tem querer.